Fala galera, T-MORE online, dessa vez com a análise da terceira temporada de O Poder e a Lei, uma série de drama e suspense que acabou de chegar a Netflix, e nessa temporada o Mike vai pegar um caso muito pessoal e também muito perigoso, ele vai defender a pessoa que está sendo acusada de assassinar a Gloria Dayton, sua amiga e ex-cliente, e galera a temporada foi muito boa, uma temporada que o caso principal nos leva de volta ao caso da primeira temporada, o que eu achei bem legal, porque esse caso nos revelou alguns segredos que deixa tudo muito mais claro sobre coisas que aconteceram nas temporadas anteriores, então realmente foi muito bom, a descoberta de alguns segredos que vão realmente influenciar em toda a história da série, pra mim foi perfeito, mas lógico, além desse caso principal, também tivemos a evolução dos personagens, a história deles continuou progredindo, cada um ali dos principais teve uma evolução em sua história, novos desafios, também como novas conquistas, ou seja, não ficou apenas no caso principal, a temporada também abordou algumas outras histórias de fundo que se passam em paralelo ao caso principal da temporada, e lógico, assim como nas outras, essa temporada também mostrou que o Mike vai fazer novos inimigos que vão colocar a vida dele em perigo, fazendo assim com que o suspense da temporada fique bem legal, o suspense sobre o Mike descobrir a verdade sobre o caso, ao mesmo tempo, e um suspense sobre, será que ele vai sobreviver a tudo isso? Será que ele vai conseguir derrotar esses inimigos? Ou será que alguém vai acabar se machucando? Mas lógico, além disso, os personagens estão bem legais, eles tiveram uma ótima história de fundo, ótimos desenvolvimentos, os personagens só evoluíram, e os personagens novos que apareceram também são bons, são duvidosos, são carismáticos, são personagens que vão te instigar a ter algumas reações, o que pra mim são bem legais, e as atuações continuam muito boas, atuações convincentes, e um pouquinho dramáticas, não tanto, e a dublagem também continua muito boa, uma dublagem que não perde nada para o áudio original, uma dublagem convincente e também um pouco dramática, e nesse caso aqui, eu preferi assistir dublado do que no áudio original, porque eu não notei tanta diferença assim de um para o outro, então galera, se vocês gostam de drama, de suspense, de histórias de tribunal, assistam, deem uma chance, porque vale muito a pena, e bom, agora vou falar do final, e se não quiser spoiler, pode fechar o vídeo, mas não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal que ajuda demais, e bom, vamos falar sobre o final, e no final, o Mike acabou sendo incriminado da morte de uma pessoa, pessoa, uma pessoa que foi deixada em seu porta-malas, e quem era essa pessoa, bom, essa pessoa é um cliente do Mike, um cara que o Mike já ajudou algumas vezes aí, ao longo da série, e não só ele, como também a Lorna, nessa temporada, a Lorna ajudou ele com um pequeno problema, só que, esse cara nunca paga o Mike, ou seja, ele é um devedor, então, a morte dele, o corpo dele no porta-malas do Mike, tem tudo a ver, por quê? Porque o Mike tem um motivo para matá-lo, então assim, o Mike vai acabar sendo incriminado, mas por que o Mike vai ser incriminado? Simples, porque o DeMarco, ele não era o cabeça, ele era apenas, uma parte de alguma operação, uma parte da corrupção, e após o DeMarco ser morto, o que aconteceu? Tiveram que retalhar, por quê? Porque o Mike chegou muito perto da verdade, então agora, ele não pode ficar solto, então galera, muito provavelmente, na próxima temporada, vamos ver o Mike preso, e a Lorna tentando tirá-lo da cadeia, aí, vai mudar completamente a dinâmica, hein galera, tenho certeza que vai ser isso aí, e lógico, agora, com a aparição de um inimigo muito mais poderoso, alguém de dentro do governo, alguém de dentro da polícia, quem será que é? Bom, isso aí, só vamos descobrir na próxima temporada, mas bom, é a minha opinião, e a de vocês, já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso, valeu, falou!